Fantasias usadas por dois estudantes numa festa universitária tem causado polêmica. O caso foi em Inconfidentes, no sul de Minas. Os rapazes postaram fotos nas redes sociais em que aparecem fantasiados do ex-goleiro Bruno e do Macarrão. Um deles segura um saco de lixo com o nome Elisa Samúdio. O nosso repórter Matheus Monteiro está na cidade em Inconfidentes e traz pra gente mais informações. Boa tarde pra você, Matheus. Oi, Tibé. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral aqui na tela da Rede Mais. Pois é, nós viemos até a cidade de Inconfidentes pra apurar mais a fundo esse caso. Pra tentar mais informações sobre isso que aconteceu no último fim de semana. São dois alunos, como você disse, do campus do Instituto Federal do Sul de Minas aqui na cidade. Que foram até uma festa fantasia e se fantasiaram do goleiro Bruno e do Macarrão. Os dois condenados pela morte da Elisa Samúdio há oito anos. A condenação saiu em 2010. O que chamou muita atenção foi como eles se vestiram e também o fato de um deles estar segurando um saco preto com o nome da vítima. Essa foto foi divulgada em redes sociais e em pouco tempo foi compartilhada por milhares de pessoas. E é claro, esses dois jovens receberam um bombardeio de críticas. Muitas pessoas lamentaram e repudiaram essa atitude. Até um coletivo feminista aqui do sul de Minas comentou sobre isso. Falou que é um absurdo, quase dez anos depois do crime, as pessoas ainda incentivarem o feminicídio. Que foi o que aconteceu nesse caso. Bom, nós fizemos contato com o Instituto Federal do Sul de Minas, onde eles estudam. E recebemos uma nota de repúdio, onde a direção geral do campus afirma que não concorda e não incentiva nenhum tipo de crime, principalmente o feminicídio. Nós também tentamos um contato com o diretor geral do campus, mas fomos informados que até o momento ele está em um evento e não poderá nos atender. No entanto, fomos informados também que ele já foi procurado pelos dois alunos, que se demonstraram muito arrependidos do que fizeram. Um desses alunos, inclusive, chegou a postar em uma rede social um comentário, dizendo que a atitude deles realmente foi infeliz. E que em momento algum, eles quiseram promover a violência contra a mulher. Da parte do campus, nós também fomos informados que eles não vão sofrer nenhuma punição, pelo menos por enquanto. Porque a festa aconteceu fora do ambiente acadêmico. Ou seja, depois que eles saem do Instituto, a direção já não tem mais o que fazer. Já não pode responder pelas atitudes desses alunos. O fato é que isso gerou grande repercussão. As pessoas cobram punições. Muita gente criticou. E nós estamos aqui para ouvir todos os lados dessa história. Vamos tentar conversar com a população também, para saber o que as pessoas acham. E buscar todas as partes envolvidas. A matéria completa, você acompanha à noite no Mais Notícias. Matheus Monteiro, para o Balanço Geral.